Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Então, E não Esse era o que caiu lá Me tira eu tomei Não quero dar a casinha não Vou pegar o loot dele Primeiro que caiu aqui Certeza 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 10k Cara A sky Ela é muito boa galera Vocês viram que eu Ajei o cara rapidão Vou descer aqui vai Se tiver alguém aqui dentro Que susto que eu tomei Que susto que eu tomei Que você tomei Não Como assim, tá cego? E já tá bagulado. Ah, não. Sefe de boa Vamo aí que a gente já vai Lá embaixo né Tô com muita tosse Vá Tô agora galera Tô pra aqui viu É que eu tô praticamente safe cara Vou por a beira da praia Uma coisa eu chego lá Por aqui Estratégia eu vou por a beira da praia Porque eu só vou me preocupar com um lado Entra aqui Foi eu naquela hora né Tropa ali Tira aqui na frente Ali ó Foco 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 Vamos lá. Vamos lá. O que é o outro lá? Snipe, pelo menos. Nada. Eu vi um cara passando lá na ponte, não falei? Olha ele lá. Vai ter aquele Mateo tá aqui, ó. Snipe. Será que não tem Snipe, não? Ah. Ah. Tá. 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 Tô safe. Não tô bem, não. E outro ali, ó. Tenta interceptar esse cara que ele vai querer passar a ponte. Não, veio por a água. Tenta interceptar essa capa. Tenta interceptar. e para aqui eu tenho um monte de cara para aqui eu tenho oito caras vivos ali tem mais Vou passar agora onde vai fechar Pra cá E aí galera, eu vou pra cá E aí E aí E aí Tem sniper Tá junto com Vai E aí Tem um cara lá do outro lado E aí E aí Vai fechar lá e tá aquele lado Vou ter que atravessar esse rio E eu acho bom atravessar logo Mas qual Esse cara tá Pois é E aí E aí E aí Ali um ali Descendo aquela pedra E aí 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 dá pra aqui gg é isso aí galocha gg moleque é isso aí galera se gostou deixa que ele se inscrever e até a próxima um abraço e valeu e falou galera estou com duas partidas joguei o que umas 45 partida e duas então é isso aí horas todos valeu até a próxima falou